O programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UEL realizou uma aula inaugural com o professor emérito da USP, José de Souza Martins. José de Souza Martins é sociólogo e escritor e integrou durante 12 anos um grupo das Nações Unidas que combate as formas contemporâneas de escravidão. Em entrevista ao repórter UEL, o professor fala dos desafios da sociologia do cotidiano. Professor, o que é a sociologia do cotidiano? O que está sendo chamado de sociologia da vida cotidiana ainda não é um consenso na sociologia. É uma disciplina que está nascendo, é verdade que nasce lentamente, já faz muitos anos, que normalmente as pessoas imaginam que a sociologia se aplica a fatos do cotidiano. Então, alguém espirra na rua, vem um sociólogo e diz, por fulano, espirrou de tal maneira, por isso, por aqui, dá uma explicação sociológica. Não é isso. O que é o centro da preocupação da sociologia da vida cotidiana tem a ver com o fato de que, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, a sociedade, não só a nossa, mas de outros países, a sociedade contemporânea, mudou de perspectiva. Mudou de rumo e mudou de perspectiva. Não se trata da luta de classes, da revolução, que era uma coisa que se imaginava durante toda a primeira metade do século XX. Aí a coisa começou a ficar diferente. Em vez de sinais de ruptura aparecer, ruptura na sociedade, essa sociedade envelheceu, acabou, agora vai começar uma nova. Não, começaram a aparecer sinais de reprodução da sociedade com uma cara nova, quer dizer, uma sociedade relativamente velha, a mesma, só que muda de roupa. Começa a aparecer e ganhar consistência nos vários países ocidentais, possivelmente em alguns países orientais também, essa marca de que a sociedade não está mais inovando. Então o foco da sociologia não é mais os problemas criados pela transformação social. É outro foco. O foco agora é a não transformação social. Por que a sociedade não muda? Ela não muda porque ela desenvolveu um conjunto imenso de técnicas, de reiteração do que ela já era. A sociologia da vida cotidiana é uma sociologia que tenta identificar os fatores, as causas, o modo como essa mudança não mudando se dá, interpretar, explicar e tentar descobrir onde é que a sociedade consegue de fato manifestar as suas inquietações com uma mudança possível. A nova sociedade é uma sociedade desafiada a mudar de vida e a definir para onde ela quer ir. Não existe mais o partido milagroso, a religião milagrosa, a igreja, isso, a universidade é aquilo que faz, vai fazer a grande mudança, todo mundo vai ficar feliz em curtíssimo prazo de termos. Não, na verdade é um protagonismo popular que vai pipocando aqui e ali de maneira não muito clara e nem sempre muito eficiente, mas que desafia o sociólogo a explicar, enfim, o que é que está acontecendo com essa sociedade. Então esses movimentos populares também são sinais de insatisfação? Seriam pequenos sinais de insatisfação com a mudança controlada e regulamentada. Ou seja, a era dos movimentos sociais, os partidos fracassaram, isso ficou mais ou menos claro no fim dos anos 50, no mundo inteiro, esquerda, direita, os partidos fracassaram. Aí começam a surgir os movimentos sociais, eles se tornam mais consistentes e ativos a partir dos anos 60, no caso do Brasil, por causa da repressão política, eles ganham um corpo importante durante os anos 70, 80 e vieram até um ano atrás aproximadamente, já em decadência, você tinha os movimentos sociais que falavam o que a sociedade estava sentindo e querendo. Agora, o que você percebe é que os movimentos sociais foram cooptados, o poder cooptou os movimentos sociais. Se você pegar as manifestações do MST, por exemplo, que é o mais ativo, que foi o mais consistente movimento social no Brasil, você vai descobrir uma coisa importante, é que nos anos que não há eleição, aumenta o número de manifestações. em anos de eleição, invasões de terra, etc., em anos de eleição, diminui, diminui para não prejudicar o partido ao qual o movimento social está ligado, ou seja, é cooptação, mas não é o único, há o outro, movimento estudantil igual, ele não acontece em outubro, ele acontece ou mais no fim do ano, ou mais no começo do ano, então existe uma estação, assim como se tinha primavera, verão e inverno, existe uma estação do ano dos movimentos sociais, porque eles são cooptados, a agenda dos movimentos sociais não é a agenda da sociedade mais, é a agenda das instituições, agenda do poder, eventualmente agenda das igrejas, também isso acontece, e portanto a população que tem problemas, não é que ela não tem, ela tem, a população que tem problemas, ela começa a procurar, é como a água que está represada, tem ela por baixo da terra, ela vai explodir numa nascente e lá adiante, é mais ou menos isso que está acontecendo atualmente. As manifestações do ano passado foram um muito importante sinal disso, mas não foram o único ponto, o crescimento dos linchamentos nos últimos 12 meses no Brasil, que uma coisa já era grave, é um sinal de um outro tipo de descontentamento que não tem nada a ver com essas manifestações, em princípio, mas vem da mesma sociedade, que é o descontentamento com as instituições da polícia e da justiça. Legenda Adriana Zanotto